O que é o Futebol Brasileiro? O que é o Futebol Brasileiro? O desfecho dessa história deve acontecer nos próximos dias. Então a situação oficialmente em off é essa. É uma fonte dentro do Palmeiras em contato com a nossa produção. Há negociação, mas Guerra não está na lista, Pascoal. Não, o Guerra já entrou na lista e já saiu. O Fluminense já pediu Guerra. E o Palmeiras não concordou. O Fluminense ontem pediu Luan, o zagueiro. E o Palmeiras também não concordou. Esse último nome é que é um grande ponto de interrogação. Então, Eric e Guedes seriam os nomes certos? É, Eric e Guedes sim. Mas o terceiro nome não é confirmado. Dizem até que pode ter um quarto nome. Quatro jogadores que seriam enviados para o Fluminense. E mais uma quantia em dinheiro. Os quatro jogadores seriam emprestados. A troca não é o Palmeiras cedendo os jogadores em definitivo. São quatro jogadores emprestados e mais uma quantia em dinheiro. E o Scarpa iria em definitivo para o Palmeiras? E o Scarpa iria em definitivo para o Palmeiras. Porque o Palmeiras daria uma parcela financeira nesse caso. E quatro jogadores para a equipe do Fluminense. Por que quatro jogadores? Porque o que determina a lei. Até quatro jogadores podem ser emprestados de um time para outro. Mais do que quatro, não. Está escrito, é lei. Por que? Se você tiver mais do que quatro jogadores em um outro time, vai significar que você terá um segundo time disputando o mesmo campeonato ou um outro campeonato semelhante. Então você não pode ceder cinco jogadores, seis jogadores. Mas pode ceder quatro por empréstimo. Havia, na sexta-feira, é bom a gente frisar o seguinte. Quem procurou o Palmeiras, acenando com a possibilidade do negócio, foi o Fluminense. Perdendo um jogador. Todo mundo sabe que o Gustavo Scarpa é um belíssimo jogador. Porém, todo mundo sabe também que ele andou em litígio com a torcida do Fluminense nos últimos tempos. Ele já fez gol, olhou, balançou a cabeça para a torcida, já saiu reclamando da torcida. Ele entra em campo, a torcida vai. Ele é o melhor jogador do Fluminense. Mas não tem a empatia do torcedor. Ponto. Foi o Fluminense quem procurou o Palmeiras. O Palmeiras está tentando atender o Fluminense, nas necessidades do Fluminense, cedendo os jogadores, mas o martelo ainda não foi batido. Nesse começo de semana, pode acontecer. É o mesmo caso de um outro jogador, que o Palmeiras também tem interesse. No Pablo, jogador que foi do Corinthians, e está sem clube nesse momento. Até 31 de dezembro ele tem contrato com o Corinthians, e é jogador do Bordeaux. O Palmeiras tem interesse. Já conversou duas vezes com o empresário do jogador, já conversou bem conversado. Salário, luva, o que está faltando são detalhes de período de contrato e o acerto com o Bordeaux da França. Esses detalhes é que devem ser resolvidos nessa semana. Bom, e olha, mundo virtual. A possibilidade do venezuelano Guerra integrar o elenco do Fluminense na próxima temporada deixou a torcida tricolor animada. Dá só uma olhada. Na conta do Instagram do Guerra, o apoio dos torcedores é maciço. A pressão da massa é total para que o Meia jogue pelo time comandado por Abel Braga. Dá para entender esse apoio a uma negociação. Se a torcida não vem aprovando muito atuações do Scarpa, que é o melhor jogador do Fluminense, então, pelo jeito, os torcedores do Fluminense veem com bons olhos essa negociação. E aí eu te pergunto, esse negócio, Eric, que jogou bem no Goiás antes de ir para o Palmeiras, no Palmeiras não teve tantas oportunidades. Roger Guedes, ano retrasado, teve grandes momentos pelo Palmeiras. Pode entrar o Johan nessa lista. Mas deixa eu te perguntar, desses três, e o Guerra, para o Palmeiras seria um negócio ruim? Para o Fluminense um ótimo negócio? Com uma torcida a cena aí? O Fluminense seria, para o Fluminense, um excelente negócio. O Palmeiras pagaria perto de 3 milhões de euros e cederia 3 jogadores, ou até 4 jogadores. É um excelente negócio para o Fluminense, que solucionaria um problema de caixa e teria jogadores, como o Abel pediu ao presidente, que tem jogadores com condições de jogar pelo time. Ganharia um no meio de campo, para municiar as ações, no lugar do Gustavo Escapa, que seria o Guerra, dois ali na frente, para municiar o Henrique Dourado. É, dois jogadores liberados de campo, que se ressente muito o time do Fluminense. Aliás, o Abel andou reclamando, que precisava de profundidade, jogador de velocidade e profundidade. E são esses jogadores. E o Guerra é um articulador. Então, sairia um jogador de articulação e chegaria um outro jogador de articulação. Acho que é um excelente negócio. Não tenho certeza, pelo que eu estou informado, o Palmeiras não queria e não quer ceder o Guerra. Por isso, existe ainda essa lacuna aí no negócio, que pode ser resolvido nos próximos dias. Tá bom. E sem Guerra, nessa troca, e com o Johan, aí o negócio ainda é bom para o Fluminense? Aí não é excelente, aí é bom. Se for o Luan, o zagueiro, aí é magnífico, porque o time do Fluminense precisa de zagueiros. Zagueiros, no plural. Um zagueiro como o Luan, daria... Se o Palmeiras contratar o Pablo, de repente, pode ser. Uma possibilidade. Uma sessão por empréstimo do Luan, por uma temporada, também seria magnífico. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti